Música Fala galera, a gente está aqui com o Colobus de Mesa Um animal africano, um primato africano Tem essa carona de triste dele, mas não é porque ele está triste, é a expressão dele, entendeu? Ele não está infeliz com o recinto, porque está faltando comida É simplesmente a expressão desse cara, velho, olha isso É um macaco que pra mim é o mais bonito que existe Esses caras são os mais bonitos Eles soltos na natureza, eles parecem espíritos da floresta Eles parecem espíritos da floresta Esse aqui, cara, eu passei aqui várias vezes e eles não interagiram Agora está assim, velho, desse jeito aqui, ó É um animal de médio porte como primata, mas em comparação ao ser humano é até grande porte Tem uma força absurda e apesar disso, se alimenta de folhas e frutos, né? Então, não é um bicho assim, um predador Muito pelo contrário, ele é predado, né? Até por chimpanzé, mas é um bicho que é relativamente pacífico, né? O nível deles é que o polegar, ele é bem reduzido Ele chega a ter o polegar, mas é muito reduzido, entendeu? É muito, muito, muito É muito... Primeira vez que eu estou vendo Estou aqui deitado no chão do aquário de São Paulo, igual um retardado Para filmar ele para vocês E eu ainda vou mostrar ele na natureza para vocês, vocês vão ver só Que bicho lindo Vou mostrar os outros ali Não tem como legal? É, a rede foi muito reduzida Mas ele chega a ter, não é igual uma capoeira Olha aí, olha aqui, cara Chega de vocês Obrigado Obrigado